Oi meninos e meninas, sejam todos bem-vindos ao canal aqui, Berê Artes Oficial. Gente, vamos fazer hoje um chinelo cortado com a tira da Havaianas cortada? Eu vou fazer, ensinar vocês a como colocar esse cabedal no chinelo e cortar as tiras também em T, tá bom? Tem muitas meninas e meninos que tem dúvida quanto ao cortar a tira, tem medo. E eu confesso a vocês que por muitos anos eu morria de medo também de cortar. E eu tenho várias técnicas, várias dicas que eu vou dar no decorrer do vídeo. Se vocês puderem assistir o vídeo todo, eu vou ficar muito agradecida. E não esqueça de já deixar seu like, é pra mim, vou ficar muito feliz. E vamos aos materiais que a gente vai precisar. Alicate, tesoura, linha, agulha. Vamos usar o fio de cetim, fio de seda, desculpa, de um milímetro. Vamos usar uma agulha grande, gente. Essa agulha é 2 barra zero, tá? Pra gente poder fazer, depois eu vou explicar pra vocês o que a gente vai fazer. Eu vou usar também um alicate furador, ó. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Não precisa se preocupar com os materiais, que vai estar tudo aí abaixo no vídeo. E vamos usar um cabedal também, que é dos meus fornecedores aqui do canal. Que eu vou deixar o contato deles, o WhatsApp, aí embaixo no vídeo. Na descrição. Então, vamos cortar a nossa tira. Porque a gente vai precisar também de uma fita métrica ou de uma régua. E vamos usar fita métrica ou régua. E vamos lá. Depois desse vídeo, uma coisa eu prometo pra vocês. Nunca mais vocês vão ter medo de cortar a tira. Porque eu morria de medo de perder o meu chinelo, né? Porque a gente não quer perder o nosso chinelo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai medir 6 centímetros. A gente vai pegar daqui. Quando der 6 centímetros aqui, a gente vai cortar a nossa tira. E aí, com 6 centímetros, nós vamos cortar. Sem dó, nem piedade. A gente sempre corta do lado que tá escrito a marca do chinelo, tá? Mas é claro que vocês, depois, com o tempo, vocês vão aprendendo a cortar do jeito que vocês acharem melhor. E essa parte de fora, eu vou cortar rente aqui, ó. Vou cortar rente aqui. Tão vendo? Então, eu vou ficar assim. Eu viro ele pra mim. Aqui, como ficou assim, eu vou centralizar. Eu vou cortar aqui, ó, pra deixar retinho. Cortamos e deixamos reto. Essa parte aqui da frente, eu vou virar ela assim, ó. Então, vai ficar aqui. Essa parte aqui, a gente vai arrumar pra deixar bem parelhinho aqui, agora. Vou virar pra mim. Vou cortar esses relevos que ficam aqui altinho, ó, gente. E vou arrumar aqui a minha tira. Vou tentar deixar o mais plana possível pra ficar bem bonito o meu trabalho ali, quando eu for fazer o... Porque aqui, no caso, eu vou passar o fiozinho, né? Vou tentar deixar mais lisinho aqui em cima possível. E aí, a gente tira essas beiradinhas aqui, ó. Cuidado aí com o estilete, pra não cortar a mão. Porque eu já cortei várias vezes. Hoje em dia, eu não corto mais, mas já cortei muito. Ó, quando a gente vê que ficou numa posição que a gente acha que ficou bom, ficou mais bicudinho, porque isso aqui no meio do pé grosso demais, incomoda também, gente. Ó, eu, na minha opinião, ficou bom. Tá baixinho aqui em cima. Aí, já tá prontinho. Aí, o que que nós vamos fazer? O nosso trabalho agora, a gente pode esquecer esse aqui por enquanto. A gente vai unir aqui a nossa tira. Esse tamanho que eu falei, 6 centímetros, vocês deixando, vai ficar bom aqui na largura aqui em cima. É pra um pé 37, eu tô usando a 37, é pra um pé normal, 37. Mas se a cliente de vocês tiver o pé um pouquinho mais fino, vocês podem diminuir um pouquinho aqui, ó. Tirar uns dois coisinhas, meio centímetro aqui, vocês podem tirar. Se vocês verem que a cliente, às vezes a gente já sabe que a cliente tem o pé fino, então vocês cortam mais. Mas como eu tô fazendo um número normal pra uma pessoa que tem o pé normal, eu vou fazer assim. A gente já corta só o biquinho que nem eu fiz, né? Eu, quando eu já sei que a pessoa tem o pé fino, eu já corto um pouquinho menos. Aí, eu tiro mais um pedacinho aqui depois que eu fiz isso. Eu tô usando um 37 e a medida de 6 centímetros aqui vai ser pra qualquer numeração adulta, né? O infantil, vocês podem tirar um pouquinho menos, cortar um pouquinho menor. Então, o que a gente vai fazer? Se fosse um chinelo top que eu tô usando com a tira normal, eu passaria um pouquinho nesse momento da minha Tecbond. Eu passaria aqui e daria uma coladinha e esperaria secar. Pra ficar bem parelhinho ali meu corte. E depois eu costuraria. Mas como essa Havaianas aqui, ela tem a tira metálica, ela é a Havaiana tiras, essa minha cola, ela não cola aqui, gente. Não cola de jeito nenhum. Descola depois. Então, eu já vou costurar direto. Eu vou pegar com a minha agulha, eu vou colocar uma linha. Vocês podem usar a linha de nylon que vocês tiverem aí. Eu vou usar a 0,35. Vou colocar um pedaço dupla aqui na minha agulha. Pode ser um pedacinho só, não precisa ser nada muito grande. E vou dar os três nozinhos. Os fornecedores do canal, gente, eles têm todos os materiais que vocês precisarem, tá bom? Que nem eu falei, eu vou deixar o contato deles aí na descrição do vídeo, o WhatsApp deles. Eles têm ponto de luz, eles têm cabedais, chinelos. Vocês já podem fazer uma compra com eles. Tem fio de nylon. Aqui eu vou queimar a pontinha do meu nozinho. Tô usando a fita, a linha dupla, né? 35, 0,35. Agora eu vou medir aqui pra mim costurar. Mas o que que acontece? Eu vou tirar com o estilete essa marca aqui do chinelo, pra ficar melhor a costura. Agora a gente vai fazer uma costura quase invisível, tá? Porque se a gente costurar normal, se vocês forem fazer o macramê aqui, eu vou tirar a tira desse momento, pra poder costurar melhor. Tirando a tira aqui, gente, do chinelo, eu vou costurar. A gente vai centralizar ele. Vai dar uma olhadinha como é que ficou. E a gente vai, com a nossa agulha, começar a costurar. Primeiro eu vou pegar uma parte. Eu vou pegar com a minha agulha. Aqui tá a minha tira. Vou botar aqui. E como eu falei, vou tentar fazer uma costura invisível aqui, ó. Passei... Essa parte aqui é um pouquinho chata. Eu tenho como a costura tira, gente. Eu vou deixar um izinho aí no card pra vocês. Ó, pode ser assim. Quando vocês forem fazer o macramê, vocês podem costurar a tira... Não precisa ser invisível aqui. Porque o macramê esconde o acabamento lá embaixo, né? Mas como no meu caso não vai ser macramê, vai ser assim, ó. Eu vou costurar da mais... Da melhor forma possível. Aí eu vi ali onde ficou a minha linha. Vou encostar a minha outra tira ali, ó. Vou passar pra cá no meinho também. E vou... Vou passar a minha agulha assim. Nessa hora o alicate é bem primordial... Pra nós fazer esse trabalho. Tá difícil a minha posição aqui, gente. Mas é bem fácil de fazer, viu? Não é difícil, não. E aí se vocês tivessem colado ali com a colinha, se fosse outra tira, que nem eu falei. Ó, aí eu vou unir aqui e vou começar a costurar. Boto pra cá. Aqui nada mais, nada menos, que eu vou tentar costurar o menos possível. Sem ficar... Como é que a gente vai falar? Sem ficar lá embaixo a costura. A gente vai tentar fazer o máximo aqui em cima a costura. Pegando só a gordurinha, a nervurinha aqui da tira. Aí a gente vai fazer esse processo várias vezes. Sempre deixando a tira de uma forma que fique bem retinha aqui em cima. Como se fosse a continuação da tira. Porque eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas o acabamento, ele é tudo. E se vocês forem fazer o macramê, podem costurar normal aqui. Indo pra baixo e pra cima. Aí eu vou fazer essa parte aqui várias vezes, pra ficar assim embaixo, ó. Bem lisinho, bem perfeitinho. Não pode ficar rebarbas ali. Depois que eu passei a linha várias vezes, eu vou fazer uma última vez, ó. Eu vou vir aqui no meio, vou pegar bastante nervurinha, bastante gordurinha aqui da tira no meio. Mas tentando não passar lá pra baixo, tá? Vou tentar subir com a minha agulha. Tenho o maior cuidado aqui, porque pode quebrar a agulha de vocês nesse momento. Aí eu posso puxar, ó. Como é que tá embaixo? Fica bem, ó. Bem perfeitinho lá embaixo. Não tem costura nenhuma lá embaixo, gente. Aí aqui eu posso dar uns... Uns três nozinhos. Abro minha linha assim, ó. Tem pessoas... Aqui eu vou dar nozinhos. Tem pessoas que fariam isso aqui só colando. Que às vezes vai fazer o macramê, né? Aí só cola com a Tecbond. Mas eu tenho muito medo, sabe? Eu não gosto desse trabalho só colando. Não é a minha praia. Eu sempre coloco costura junto. Então, tá. Costuradinho. Essa parte está prontinha. Aí, o que a gente vai fazer? Essa parte estando pronta. Essa outra aqui. Eu vou recortar a minha... A letra da marca do chinelo. Vou deixar lisinho. Vai ficar um trabalhinho bem bonitinho, gente. A medida aqui de seis centímetros... É claro que depende de artesã. Já vi várias medidas aí, né? Mas eu acho que no meu caso aqui, minhas clientes gostaram do jeito desse chinelo. Porque eu botei com mais, ficou frouxo no pé. E esse tamanho foi o que eu mais gostei. Agora, nessa tira, eu vou fazer o strass, ó. Vou colocar todo o strass com fio de seda. E eu fiz os furinhos aqui. Eu sei se vocês estão vendo. Eu optei por colocar em toda a tira o strass, porque ia ficar essa parte aqui sobrando. Aí, eu optei por pôr em toda a tira. Mas depende do cabedal, vocês vão colocar só num pedaço, né? Aí, vocês conforme vocês forem fazendo aí, vocês vão ver como é que vai funcionar pra vocês. Eu tô usando esse alicate pra fazer o furinho, gente. Mas se vocês não tiver o alicate, vocês já podem furar com a própria agulha. Eu vou mostrar depois como. Ó, ali eu vou ver onde eu fiz o furo do outro. Pra mim ter uma base pra fazer o furo desse. Ó, já comecei lá em cima fazendo o furo, né? Aí, com o meu alicate, eu vou fazer o furinho aqui. Ó. Ele já sai o furinho ali. Pronto. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Vou ver a medida que eu quero. Já vou fazer o furinho. Mas se vocês não tiver esse alicate, porque muita gente não tem, né? Vocês podem... Com a própria agulha... Com a ajuda de um alicate... Ó, os dois furinhos. Com a própria agulha 2.0, que é a que eu mostrei no início do vídeo. Com a própria agulha, vocês já vão direto e passam pro outro lado. Pegam o alicate... Pegam a agulha e já vão direto pro outro lado. Tá bom? De dentro pra fora. Assim. Eu vou pegar aqui, fazer a voltinha... E pra cá. Puxei. Tá vendo? Aí, vou de novo. Esse fio, o outro grande, tá lá embaixo, ó. Tá aqui. Esse aqui eu tô fazendo pra fazer o começo do meu trabalho, né, gente? Ó. Puxei. Nesse momento, a minha agulha já saiu, mas não vai ter problema. Eu vou ficar com o fio pra cada lado, ó. É que o fio é bem da mesma cor de chinelo, então, não dá pra ver direito. O fio que tá grande tá pra esse lado, o pequenininho tá pra esse outro lado aqui. Eu vou deixar um tanto de fio aqui, porque... Até pra ficar um... Pra não desmanchar, né? Queimar só a pontinha dele. Vou deixar aqui em cima, porque ele não vai me atrapalhar em nada. E agora, eu vou começar a colocar o estrazo. Aí, eu dou uma olhadinha como é que eu comecei ali do outro lado, ó. Já comecei no início. Em todos os dois lados. Então, aqui eu vou começar no início. Coloco o meu estrazo em cima. E agora, o meu trabalho é só passar em volta do estrazo. Vou fazer isso, segurando esse outro fio aqui. Vou fazer isso até o final, aqui nessa outra ponta aqui. Eu vou só passar. Olha que coisa mais gostosa de fazer, gente. Vou fazer até o fim ali. Tô quase aqui no fim do meu estrazo. Fazendo a voltinha. E aí, quando eu chegar ali perto do buraquinho que eu fiz, eu vou ter que entrar nele, né? Aí, eu já vou cortar meu fio. Corta um pouquinho meu fio. Vou ter que enfiar esse fio na agulha. Essa agulha grande que a gente vai usar. Tento ver se entra o fio ali, ó. Entrou. Então, eu tô assim, ó. Vou entrar ali. Entrei assim. Volto. Puxo. Aqui ficou pronto. Aí, fiquei com o meu fio aqui em cima, né? Eu posso dar um nozinho aqui, se eu quiser, gente, ó. Posso dar um nozinho aqui. Também não precisa, se não quiser. E já vamos pra baixo do estrazo. Agora, eu vou andar com a minha agulha. Vou entrar e vou sair várias vezes por baixo do estrazo. Quanto mais eu botar essa agulha mais aqui pra cima, esse fio, menos chance tem de rebentar, de soltar. Vou indo. Vou caminhando o máximo que eu puder. Tentar não desfiar o fio, porque o fio, se pegar a agulha ali no fio, a gente puxar, o fio vai desfiar. Mesmo que o fio seja de primeira linha, ele desfia. E a gente vai andando o máximo que a gente puder pra poder cortar esse fio. Todos os chinelos que eu fiz até hoje, nenhum desmanchou, então é sinal que ficou bom, né? Aí, a gente puxa assim, corta, dá uma queimadinha. Pronto. A minha tira está pronta. Então, a tira ficou assim, ó. Aí, eu já posso colocar aqui no meu chinelinho a tira. Gente, a minha tira já está colocada. Agora aqui, ó, vou deixar esse aqui, vai ficar... Lembra que estava assim, a gente virou e deixou assim? Ó, a gente deixou assim pro pé. Vou passar o fiozinho nessa parte aqui, porque eu vou passar fio aqui também, ó. E agora, vem a dica boa pra vocês, que eu passei muito problema quando eu comecei a fazer com o fiozinho aqui, gente. Porque esse fio aqui, se não for colocado de forma certa, enroladinho, ele vai descer todinho. E aí, conforme a cliente for usando, ele desce pra baixo. Fica um trabalho terrível. Então, eu vou ajudar vocês como não acontecer isso. A gente vai usar o fio de seda, né, de novo. Que vai nos ajudar a nossa agulha grande, que é a 2.0, 2 barra 0. Vamos colocar o fio de seda na agulha. Coloquei. E a gente vai fazer essa partezinha aqui, que eu vou tirar a tira nesse momento, que vai facilitar muito mais. Tirei a tira. A tira, assim, virada pra mim. Vamos ver o que a gente vai fazer. Aqui embaixo, ó, vou pegar no meinho aqui e vou entrar com a minha agulha lá pra cima, tá? Vou entrar. É um pouquinho difícil, porque essa agulha é grossa, mas não é impossível, a gente consegue. Puxamos a linha, o fio, pra cima. É bom fazer assim, pra não acontecer aquilo que eu falei pra vocês. Pra não escorregar o fio de seda depois do chinelo, quando a cliente começar a usar, gente. Isso aqui é uma dica que eu aprendi com os anos. Ó, já tô com a agulha aqui em cima. Puxei assim. Eu vou deixar meu fio mais ou menos aqui, ó. Vai ficar assim, tá? Ó, coloquei a linha. Eu vou queimar minha pontinha do fio aqui. E deixo aqui, não tem problema nenhum de ficar ali. Agora, eu vou dar uma enroladinha. Só que pra me ajudar a ficar fixo ali, o fio não... Pra poder enrolar direitinho, eu vou colocar um pouquinho de cola. Eu tô colocando a de silicone líquido, mas vocês podem colocar a cola que vocês quiserem aqui, tá? Pode ser a cola de contato. Aqui é só pra firmar mesmo, aqui não vai segurar, é só pra firmar. E a gente vai dar voltinhas, ó. A gente vai começar com uma voltinha. Vai olhar como é que tá lá embaixo, ó. E vamos dar nossas voltinhas. E essa colinha ali é pra ela ajudar o fio não escorregar enquanto a gente faz isso. Ó, não vamos acavalar ali o fio, tá? Vamos só fazer isso aqui que eu tô fazendo. Gente, esse fica perfeito desse jeito aqui, tá? Eu quando eu comecei a fazer chinelo assim... Caía, enrolava tudo ali na ponta do fio. Mas é que eu segui alguns vídeos que eu via, porque eu não tinha noção que nem vocês. Muita gente não tem noção, né? A gente tá fazendo agora. Aí a gente vê os vídeos e... As pessoas às vezes não sabem também. Não é que elas ensinam errado. Porque às vezes elas também não sabem. Não existe certo no artesanato, né? Cada um faz do seu jeito. É que a gente vai aprendendo com as clientes usando assim. A gente vai aprendendo o que que dá errado, o que que dá certo. Ó, estamos enrolando. Lá embaixo tá direitinho. E é um fio de seda, que nem eu falei. Não machuca o pé. É um fio muito bom. Aqui agora. Chegamos no finalzinho. O que que eu vou fazer aqui? Eu posso usar a minha agulha novamente. Eu vou cortar meu fio. Aqui é opcional. Se vocês quisessem cortar aqui e queimar a pontinha, ele não vai... Ele não vai desandar, porque ele vai depois ser costurado, né, gente? Eu tento aqui usar a minha... Botar meu fio de seda aqui novamente, ó. Aqui dentro. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Tentar botar pra dentro essa linha. Pra dentro aqui, ó. Tá vendo? A gente puxa esse acabamento aqui. Vai puxar pra dentro. Aqui o jeito que vocês quiserem finalizar, não vai ter problema. Pra gente ver como é que ficou. Se vocês quiserem fazer... Porque aqui nós vamos colar depois e isso aqui não vai desmanchar mais. Vocês vão ver por quê. Então, aqui em cima não tem problema nenhum jeito que ficar. O importante é ficar lisinho assim, ó. Direitinho, tá? Então, está pronta essa nossa parte. A gente vai colocar no chinelo novamente. Pra nós poder costurarmos. Então, vamos lá, gente. Coloquemos aqui no chinelo. Deixamos retinho. Assim. Porque o chinelo original, ele é virado assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim, né? E a gente virou ele ao contrário, ó. Pronto. Agora nós vamos costurar ali, que nem eu falei pra vocês. Com agulha, já com a linha dupla. Eu vou ver o meu meinho. Levo até onde... Seguindo esse... Pronto. Meu meio tá aqui. Vamos lá. Colocamos aqui. Vamos fazer a costura invisível novamente. Não passo lá pra baixo. Só faço por aqui, ó. Porque aqui a gente vai usar a costura. Por isso que eu falei pra vocês. Não vai descolar. Metimos aqui. Aqui tá meu meio. Então, eu vou lá de baixo pra cima. Eu vou subir aqui. Cuidando a minha mantinha de strass, gente. Pra não furar o strass ali e não arrebentar. Olha como ficou certinho o meio. Tão vendo? Perfeitinho, né? E aqui a gente vai costurar. Sempre aqui, nesse caso, eu vou usar... Eu vou tentar deixar frouxo assim pra vocês verem, ó. Eu vou tentar pegar só a gordurinha do chinelo. Eu não vou lá pra baixo. Se quiserem ir lá pra baixo, eu se sinto à vontade. Eu não vou porque eu tenho medo de machucar o pé. Então, eu posso pegar aqui, ó. Como o meu strass não aparece, ó. Eu posso pegar um pouco de strass, tão vendo? Com a agulha. E pegar a nervurinha do chinelo lá na frente, novamente. Pega a nervurinha. Cuidar pra não ficar entrando e saindo no mesmo lugar também. Que pode cortar a tira, tá, gente? Ó. Aí, agora eu vou daqui pra lá. Então, a gente vai fazendo esse processo, ó. Peguei a nervurinha do chinelo. Pegar um pouco. Cuida o strass ali pra entrar numa parte do strass que possa, né? Pra não quebrar ele. Eu vou fazendo isso. Se eu quiser tá ali, faço assim. O que não pode ficar é essas duas beiradinhas pra baixo. Porque senão pode... Pode vir a machucar o pé. Então, a gente vai ali na beirada, ó. Pera aí. Tentar pegar no foco. Ó. Tô pegando a parte da beiradinha, tão vendo? Com a minha agulha. Vou puxar pra trazer ela pra cima. Desculpa se o vídeo tá longo, gente. Vai ficar um pouquinho... Ó. Já puxei ali, ficou firme. Agora, eu vou fazer o mesmo no outro lado. Porque vocês têm que aprender direitinho, né? Não adianta eu tá ensinando algo aqui pra vocês. Que vocês vão fazer aí na prática. E vai ficar ruim. Aí, eu vou fazer assim. Então, essa parte a gente vai costurar. E agora, a gente vai dar... Vai dar um nozinho aqui, ó. Vou vir pra cá. Volto ali. Dessa parte. Puxei. E a gente vai dar um nozinho aqui. Ó. Tá todo costuradinho, certinho. Aqui, a gente vai cortar a linha, que nem eu ensinei vocês. Vamos abrir assim e vamos dar os três, quatro nozinhos. Depois que demos nossos três, quatro nozinhos aqui, a gente corta. Essa primeira parte está prontinho. Nosso chinelinho está... Olha que lindo, bem direitinho. Prontinho por enquanto. Então, gente. Já costuramos, né? Então, eu vou colar o cabedal no chinelo. Como tem tecido aqui, ó. Que é uma fita de cetim. E embaixo, o nosso cabedal, ele é feltro. Eu vou ter essa possibilidade de colar. Eu não vou colar aqui embaixo. Porque senão vai ficar muito perto do pé. Então, eu vou deixar um espacinho assim, sobrando. E vou colocar mais acima aqui. Tá bom? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou ver qual é o meu meio aqui, ó. Essa marca do meu meio. Pra me passar a cola aqui embaixo. A cola de contato. Porque eu vou usar a cola Amazonas, que é a cola que eu gosto muito. Vocês podem usar qualquer cola de contato que vocês tiverem aí. Mas eu gosto da Amazonas. E a Amazonas, os meus fornecedores do canal também tem, se vocês precisarem. É só pedir pra eles, tá? Eu vou ver aqui como é que vai ficar meu cabedal, ó. Já que eu tenho o outro pé pronto, eu vou me basear pelo outro pé. O tanto que eu deixei aqui. E vou deixar o mesmo aqui do outro lado. Aí, eu vou medir. Até onde eu vou precisar usar a cola. Eu vou centralizar o meio. E vou passar aqui no meu cabedal a cola. Então, eu já sei como é que vai ser aqui. Eu vou usar bem no centro do cabedal a cola. Se passar um pouquinho também não tem problema. Porque vai ficar lá embaixo, né? E depois ela vai ficar bem sequinha. Ó, eu não vou botar aqui até o final. Porque até o final não deu ali no chinelo, né? Então, eu vou colocar assim. Se vocês quiserem fazer assim, todo cabedal que vocês forem fazer e tiver feltro. Vocês podem fazer isso com a cola, tá? Porque como ela é cola de contato, ela vai colar super bem. Aí, aqui a gente passa um pouco. Eu sempre gosto de passar coisas generosas. Eu não gosto de ter problema em ter que arrumar de volta. Então, aqui. Passei bastante colinha de contato. Essa cola a gente vai ter que deixar secando, gente. A gente não vai poder colar agora. Porque ela é uma cola que ela tem que esperar o tempo de mordência dela. Acho que é uns 10 a 15 minutos. E eu vou passar aqui no meu cetim também a cola. Eu tô usando sem máscara aqui, porque eu tô gravando, né? Mas vocês em casa, vocês usem a máscara pra usar, pra fazer esse trabalho, gente. Não é máscara cirúrgica normal. É uma máscara especial pra trabalhos com esses produtos, né? Tem que dar uma olhadinha aí nas lojas de materiais de construção. Pra ver se vocês acham essa máscara. Que é uma máscara pra produtos com esse cheiro. Eu vou ver ainda se eu faço um vídeo sobre isso. Quando der. Então, eu passei a cola aqui. Por isso que eu falei pra vocês que o fio não vai soltar. Porque a cola vai tá aqui, ó. Passei uma camada bem generosa. E agora, eu vou deixar secar por uns 10 minutinhos. Gente, depois que eu deixei a minha cola secar por uns 10 minutinhos. 10 a 15, né? Que não foi o meu caso aqui. Eu não deixei tudo isso pra poder gravar pra vocês. Eu vou fazer o contato aqui das peças, ó. Eu vou pegar aqui, vou ver o meu meio. E vou colar. Nesse momento, eu tenho que cuidar pra ver como é que tá o outro, ó. Que o meu outro já tá pronto. Pra eles não ficarem desproporcional, né? A cola de contato ali, quando ela encostar lá no... Ela vai colar. Se você deixar passar o tempo certinho da cola, vai colar na hora. Vai ficar perfeito. O meu ainda tá meio úmido aqui. Então, vai ficar essa beiradinha aparecendo. Que nem ficou do outro. Porque é pra ficar igual, né? E aí, se vocês colocarem um cabedal mais comprido, vocês podem... Tudo vai depender do que vocês quiserem botar ali em cima, tá? Nessa parte aqui minha já tá prontinho. O que que acontece agora? Se eu quisesse ter deixado o tecido aqui, ó. Poderia colar as pontas também. Porque ele é todo de feltro embaixo, que nem eu falei, né? Mas, como eu coloquei strass, eu vou costurar essas duas pontas agora. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz isso. Eu vou botar uma linha aqui na minha agulha. E vou entrar por baixo aqui do feltro. E vou subir. Esse cabedal, gente, ele tem uns furinhos que a gente pode entrar e descer. Porque é da própria material que tem em cima, tá? Como eu tô fazendo ele, eu vou entrar dentro dos furinhos dele. Aí, o cabedal que você for colocar aí, você vê como você pode prender lá do outro lado da tira. Eu vou costurar ele desse modo, ó. Aí, eu vou prender ele aqui. Vou subir, vou descer várias vezes. Com pontinhos pequenos lá em cima. Tentar fazer de uma forma que fique bem presinho ali, né? Aí, eu subo de volta, entro novamente nos buraquinhos que o cabedal tem. E vou fazendo isso até firmar bem a peça. Esse momento da costura, gente, a gente tem que cuidar pra não, com a agulha, não quebrar os strass aqui em cima, tá? Agora, eu tô saindo aqui do cabedal, eu vou pro chinelo, pra parte da tira, pra poder finalizar meu trabalho. Então, a gente tem que tá sempre cuidando pra não quebrar as coisinhas do strass, porque senão solta tudo depois. Ó, eu vou entrar com a minha agulha aqui por baixo. Tão vendo? Saí ali. E eu ando aqui por dentro um pouco dessa tira. Posso entrar na gordurinha da tira também, pra poder dar meu nó. Eu, no caso, como eu tô trabalhando há muitos anos, já tô fazendo teste, eu vi que não há necessidade, se a gente entrar várias vezes por dentro, da gente dar nó. Nesse caso, aqui de strass com tecido no meio. Com fio de seda, né? Ó, passei várias vezes. Agora, eu posso recortar. Aí, se eu ver que ficou alguma pontinha, eu passo a mão, eu dou uma selada nela com isqueiro, pra não ficar machucando o pé. Esse ladinho tá pronto. Agora, eu vou medir aqui, ó, e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Tá? O jeito que a gente costurou aqui, a gente vai costurar desse lado de cá. Então, gente, tá prontinho. Os dois estão prontos. Nesse, eu coloquei pontos de luz. Lembrando que, como eu falei pra vocês, os fornecedores do canal trabalham com pontos de luz, com todos esses acessórios que eu tô usando no vídeo. E mais uma coisa que eu queria falar pra vocês. Fale pras clientes que é um trabalho artesanal, que não é pra lavar quintal, né? Uma coisa pra usar, assim, pra jogar futebol. Porque a gente vê tanta coisa, a gente que trabalha com isso, né, gente? Então, tá. E depois que eu acabo, eu geralmente, nesse tecidinho, nesse fio de seda, nesse aqui por dentro, eu uso termolina leitosa, que é um impermeabilizante de tecido, gente. Ele evita que o fio, que a pessoa pode lavar, o fio não vai dar de si, não vai desfiar. E vai durar mais o trabalho. Se vocês gostarem também, vocês podem muito no fio de seda, tá bom? Então, se você gostou aí, quiser me dar um joinha, eu agradeço. Se ficou comigo até agora, um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau!